Sr. Deputado Paulo Portas, nós podemos ter opiniões diferentes, mas exige-se o mínimo de conhecimento e de rigor e claramente o Sr. Deputado não o teve. A maioria dos pobres em Portugal trabalha ou é pensionista e trabalhou toda a vida. Não são preguiçosos nem calaceiros e já basta de serem insultados, Sr. Deputado. Há 2 milhões de pobres e o país tem uma dívida para com estas pessoas. A esmagadora maioria dos beneficiários do RSI, medida adaptada ao nome é de Bagão Félix, ministro do CDS-PP, a maioria dos beneficiários do RSI são idosos, são crianças e são trabalhadores que recebem salários de miséria. Vá ter com eles, Sr. Deputado. Vá ter com idosos, crianças, trabalhadores pobres e diga-lhes que eles são uma cambada de preguiçosos que andam a enganar o país. O que o CDS vem aqui hoje fazer é ameaçar estas pessoas. Não quer combater a fraude, nem quer defender o trabalho. Quer usar a chantagem do desemprego e usar as prestações sociais para obrigar, para impor trabalhos forçados, para baixar os salários de todos, para estimular o subemprego, o trabalho sem contrato e a precariedade assistida pelo Estado. São contra o trabalho, as vossas propostas e, sobretudo, contra o emprego. O Sr. Deputado vem aqui falar-nos de fraude. Nós somos contra todas as fraudes, Sr. Deputado. Há 3% de declarações falsas no RSI, corrija-se. Também há fraude e maior no subsídio de doença. E não é por haver baixas fraudulentas que se acaba com o subsídio de doença ou que se obriga todos os doentes a trabalhar. E até há fraudes, Sr. Deputado, muito mais gigantescas. Há fraudes muito mais gigantescas. 30 mil milhões de euros de fraude e invasão fiscal. Mas nessa os senhores não querem mexer. Acabar com o segredo bancário não se pode, é impossível. E até rejeitaram uma proposta do Bloco de Esquerda para um imposto sobre os bónus milionários das pessoas que ganham milhões em bónus, certamente, porque têm medo que essas pessoas vão pedir o RSI. Sr. Deputado, o Sr. Deputado veio aqui falar a propósito do RSI da preocupação que tem com o dinheiro dos contribuintes, daqueles que trabalham e pagam os seus impostos. Estamos a falar de quê, Sr. Deputado? Dos 89 euros por mês para apoiar os mais pobres, que é o valor médio do RSI, 89 euros por mês. Sr. Deputado, Sr. Deputado, Sr. Deputado Paulo Portas e Sr. Deputado Mota Soares, os submarinos do CDS custam aos contribuintes o mesmo que um milhão de euros de apoio a um pobre. Um milhão de anos, desculpa, custam o mesmo que um milhão de anos de apoio a um pobre. É o que os contribuintes pagam pelas vossas negociatas e poderiam-se ter lembrado dos contribuintes quando as fizeram. Os senhores, os senhores e o vosso discurso é um discurso de ódio social. É tentar pôr os bons pobres contra os maus pobres. E os senhores não estão preparados para o combate à pobreza. Os senhores gostam da caridade que humilha quem recebe para consolar quem dá, mas têm uma profunda aversão à justiça. E foi isso que ficou aqui provado.